Como foi o acidente? Importante que você ouça esse áudio para que você perceba o que aconteceu na tarde desta segunda-feira. E nós preparamos também uma arte para mostrar para você o que aconteceu. Para especialistas, aconteceu uma desorientação espacial. Veja esta arte que nós preparamos para você entender como foi o acidente. Veja comigo. O avião caiu desta maneira. O avião caiu desta maneira. Por isso que é importante você prestar atenção nesse áudio que eu vou mostrar dentro de instantes para você. O que é a desorientação espacial? O piloto estava comandando a aeronave, ele estava pilotando este avião e ele entra em uma nuvem. Ele saiu da Bahia com o avião, estava sobrevoando Sergipe para chegar em Alagoas, Maceió. Ele entra no meio de uma nuvem. Este avião, este monomotor, ele não tem os equipamentos necessários para voar numa altura mais elevada e ele não tem os equipamentos necessários para voar em meio a nuvens. Ou seja, ele não tem os instrumentos. Por isso que nós falamos muitas vezes, o aeroporto de Congonhas está operando por instrumentos. Ou seja, não é no visual. O piloto coloca o avião no chão a partir de conversas com a torre de controle e os equipamentos aqui. A distância, a altura, a velocidade. Este avião não tinha instrumentos para voar em meio às nuvens, numa altura elevada. Embora este avião tenha um equipamento chamado Horizonte Artificial. E eu vou mostrar para você essa foto. A gente mostra em primeira mão. É a foto do avião que caiu. A foto que mostra o Horizonte Artificial com problemas. Eu não sou da área, não consigo identificar se ele está com problemas ou não. Mas especialistas, incluindo o nosso convidado Jorge Sucupira, nos relatou que este equipamento poderia ajudar o piloto na hora que ele entrou na nuvem. Mas, com o equipamento com problema, o piloto sofre uma desorientação espacial. E aí, como é que cai a aeronave, Lombardi? E cai de bico como se fizesse em voo. Ele achando que estava voando no horizontal, não. Ele estava caindo. E quando ele sai da nuvem, não dá tempo. Não dá tempo para nada. Agora, dê um detalhe. Essa foto que nós mostramos aqui é o painel do avião. Esse é o painel do avião que caiu. Quando ele saiu, o cantor estava, o Gabriel Diniz, estava neste avião quando ele foi para a Feira de Santana. Está lá, tchau. Chegando, Feira de Santana. E aí, o nosso convidado Jorge Sucupira observou bem esse detalhe de que o equipamento estava com defeito. E agora eu vou colocar o áudio de um funcionário do Aeroclube reportando ao seu superior, contando ao seu superior o que aconteceu. Preste atenção nesse áudio. Comandante, o nosso Quiro Lima Oscar está só aos pedaços. Estava voltando de Salvador com o Xavier, o Abraão e um colega do Abraão. E ficou em instância, Sergipe. O Gêneson e o grupamento já localizou. Segundo o Gêneson, chove muito na região e está achando que desorientado, porque o avião está enterrado, entendeu? Enterrado assim, né? Está só os pedaços. Entrou voando. Olha só. E o Lombardi observou bem. O Lombardi observou aqui. Esse rapaz não sabe que o amigo do piloto é Gabriel Diniz. É. Ele fala, se a gente puder repetir, a gente ouve ele falando exatamente isso. Que é Abraão, um amigo do Abraão. O amigo do Abraão é o Gabriel Diniz. Vamos ouvir de novo, ó. Comandante, o nosso Quiro Lima Oscar está só aos pedaços. Falei. Estava voltando de Salvador com o Xavier, o Abraão e um colega do Abraão. E ficou em instância, Sergipe. O Gêneson e o grupamento já localizou. Segundo o Gêneson, chove muito na região e está achando que desorientado, porque o avião está enterrado, entendeu? Enterrado assim, né? Está só os pedaços. Entrou voando.